Para a vida animal africana, só existe uma lei, adaptar-se ou morrer tentando. É um teste constante de sobrevivência onde o mais fraco não tem vez. Todos precisam estar em constante alerta, os perigos estão por todos os lados e eles podem surgir a qualquer momento. Aqui não há tempo para pensar demais, todos precisam agir. Presas estão em constante movimento e os predadores precisam correr para pegá-los. Os grandes animais se destacam nessas paisagens, felinos, como leões, estão sempre em cena. Capaz de derrubar grandes animais, eles têm privilégios que são para poucos. Leopardos também são grandes, além de possuírem habilidades de assassinos mortais. Esse é um felino que raramente passa fome. O guepardo é um felino muito rápido, um animal tão veloz que poucas presas conseguem escapar de suas técnicas de velocidade. Além desses três grandes felinos, existe um outro que é um dos melhores caçadores de toda a África selvagem. Um gato chamado caracal. Com seu corpo elegante e aerodinâmico, pelo curto e dourado avermelhado. Os caracais estão entre os mais bonitos dos gatos. Caracais caçam à noite, mas não são exigentes e comem qualquer presa que possam capturar. Correndo atrás de mangustos, roedores, aves e outros animais. O caracal é um felino com habilidades tão impressionantes que ele consegue até mesmo pegar até macacos de jeito, quando eles vacilam. Ocasionalmente, esse felino mata mamíferos tão grandes quanto um impala ou um jovem kudu. Esse é o incrível felino africano que pode entrar para o pódio dos grandes felinos assassinos. um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço. Vamos lá.